Fala aí galera, bem-vindinho falando aqui com vocês, então, galera Ai, tira essa foto aí do Facebook, ah Tá melhor eu acho que agora eu preciso é isso Seguinte Hoje É, hoje Eu tô aqui no Dragon City porque eu recuperei a minha conta Então Eu tô aqui Quero fazer um desafio pra vocês Assim Quem Foi uma batida no negócio aqui Quem já joga Continue jogando E Quem não joga Abaixa o jogo e joga Porque assim Agora, já que eu comecei a recuperar minha conta Vai ter um duelo Eu versus vocês Tipo Vocês vão assim galera Vocês vão me adicionar no Facebook E E papapá papapá desgraça aparelho e lutar contra eu e se eu perder vocês vocês vão deixar no comentário galera sabe o que um desafio para fazer versus vocês no clãs vai ser uma coisa eu abaixei entendeu é em outro jogo aqui que eu não lembro o nome Clash Royale pode ser que eu abaixo também talvez não sei e é isso e o Guga arregou né Guga arregou arregão galera esse vídeo eu não vou editar para postar logo porque eu não vou jogar mesmo né mas só para postar mesmo e então é isso galera eu deixo seu like compartilha para poder adicionar eu tô comendo bolacha aqui para poder se inscrever no canal E aí galera eu te mostrei o meu gorro aqui então se não me engane e essa aqui é do canto é o meu terceiro aqui galera essa aqui foi meu terceiro dragão ela é um dos melhores dragão tanto que ela volta é lendário porque eu só melhorei 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 por que tem ela lendário também não quer dizer puro não sei se é lendário ou puro não sei não me lembro porque eu vim em umas cartas aí tá então é isso ó meu dragão especial aqui ó ó meu dragão especial ele é foda em e galera meu dragão aqui que é hackeada mó top tanto que um cara até me ajudo que ele é hackeou né é por isso que tá limpinho tudo aqui e por isso que eu não consigo comprar essa aí eu não sei por que não é espaço sai para restaurar mas é isso galera aqui em registro vai chover hoje porque cabelos estão uma trovoada então falou e tchau